Fala rapaziada do Whatsapp, tô aqui no jogo chamado Pop Playtime e hoje a gente vai jogar o capítulo 2 Tão esperado, tão aguardado né, por todos, pelo menos por mim, porque eu realmente gostei do jogo, tipo do primeiro Eu fiquei com muito medo, eu vi que esse aqui ele era mais, é... ele é mais longo né, o primeiro eu acho que era tipo meia hora, uma coisa assim, 40 minutos, não sei Mas eu sei que esse aqui, ele é maior porque eu vi algumas gameplays, eu não assistia gameplay, mas eu vi que a média era mais ou menos uma hora, uma hora e meia, por aí Eu tô real com medo mano, é a... eu nem sei o nome dela mano, mas é essa bicha aí dessa mãe, é a... como é o nome dela? É a Mommy... Mommy Wug Legs, é um negócio assim mano, é alguma coisa não sei o que das legs aí Como a Pop está agora livre, a situação começa a mudar rapidamente enquanto você procura algum jeito de escapar da fábrica É verdade, a gente pegou né, a bonequinha lá né, que era a Pop né, segura o botão para esquipar, eu não vou esquipar não mano, eu vou tentar É verdade, vai ter coisa em inglês e não vai estar legendado Ah, não vai ter como... ah mano, não vai ter como traduzir eu acho Ah não, é só propaganda, é só propaganda, é só propaganda Todo mundo já viu essa desgraça né Mano, eu achei legal isso deles, ficou bem... original a ideia Ai meu Deus, ela estica Ela parece bem pequenininha né, essa desgraça Mano, assim, eu olhando para a cara dela assim, eu não fiquei com medo, tá ligado? Mas, eita, eu estou vendo alguém falando Eu estou vendo alguém falando, alguma coisa, ai meu Deus Minha... ei mano Ei mano, brincadeira mano, já vai sair Eu estou vendo o olho dela aí ó, é a bonequinha, é a bonequinha, a Pop, a Pop Pop, me ajuda, pelo amor de Deus Aí, mano, o jogo está bem feito viu Caraca mano, realmente bombou viu Eita, está travando Ei mano, espera aí né meu filho Vou deixar o jogo como é que está né mesmo aí E é isso aí mano É verdade né, eu acabei de sair da casinha da boneca ó E ela sumiu Ó, está bloqueada, só tem uma porta Ai meu Deus Ei mano, esse jogo está muito... Eu não lembro mano, a minha cabeça não era tão foda assim não De gráfico pelo menos Era mais simples, não era? Trancado Ai mano, para que jogar jogo de terror véi Ó, já tem a cabeça de um negócio aqui, estourada, sei lá Ó, tem um buraco ali Tomara que tenha mais coisa mano Tá, eu acho que dá para passar por aqui, mas eu vou só testar essa porta É óbvio que ela... É óbvio que ela ia estar quebrada não Fechada Ué, ué Ah, é assim mano É isso Aê caramba É Eu não lembrava como é que jogava isso aqui tá Só para... Ainda bem que esse desgraça não está mais aí não né Ai meu Deus Tá Vou afastar porque eu quero Ai meu Deus Tá, pera aí, isso aqui vai funcionar se eu apertar Mano, para que tem que ter essas coisas... Essas coisas, esses detalhes me deixam com medo mano Ó, tem uma chave aqui Tá, eu peguei uma chave Ah, deve ser a chave daquela porta lá né Mano, eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa comigo agora Eu estou... Para eu só vir aqui e pegar a chave e voltar Por quê? Tá ligado? Não tá olhando comigo não, meu chave É mano, nada a ver com essas coisas Ó, aquela... Ó, aquela bichinha que dança Que ela toca... Ai não, eu viajei Eu pensei que era, ó Caralho, que su... Mano, que su... Ó o azul ali ó Poxa, eu mirei aqui meu filho Ah, é para descer Mano, eu nem me liguei que era para descer O que foi que é isso que eu peguei? Ah, essa bosta aí eu nem sei para que serve A Daisy Ah mano, de novo entrar nessas desgraças Velho O Huggy quase me mata aqui Ela vai me matar Mano, por favor Não faz o clichê de aparecer de novo Não, na moral Me assusto mais em outro canto Porque eu odeio ficar... Esperando o susto Ai meu Deus Ai caralho Tu é doida, menina? Nossa velho, que boneca do cão velho Nossa, mano Eu juro que... Eu juro que meu coração Ele... Tá ligado a esponja assim Tu espreme a esponja E ela fica... Ele ficou chupado mano Meu coração basicamente Eu lembro que tem algum negócio de... Mano, eu não lembro como é que faz os negócios de energia Dá para abrir aqui? Não, está trancado Ah, eu acho que é assim Aí eu tenho que passar por esses pilar aqui Assim Aí, assim Tá aí Eu adoro essa mecânica, mano Eu tenho que te agradecer por mim Ela está presa há muito tempo Obrigado Tá, eu espero te pagar de volta É... Ah, mano Eu tenho que voltar Ah, mano Ela está... Eu acho que eu só estou aprendendo o que eu tenho que fazer Tá ligado? Ela vai aparecer ali, ó Sabia Ah, um bichinho engraçado Ela falou this way e me chamou para lá Não tem como entrar aí não, filho Eu não sou um bonequinho do cão não, minha amiga Tá aí, beleza Vai abrir aí Tenho certeza que eu vou morrer Por enquanto eu estou gostando Ah, morri Eu realmente morri, mano Ó, vum Mano, como que eu não... Ah, mano Eu posso morrer várias vezes, né? Só para saber Ei, mano, me diz aí Tá aí, desgraça Mano, essa boneca é do cão, mano Fala, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus E agora? E agora? O que eu faço? Tá tudo fechado, minha filha Ó, tem isso aqui Game Station Só se eu me jogar no buraco Não tô vendo nada Não tô vendo nada Fala, meu Deus Fala, meu Deus Fala, meu Deus Oxi Agora que eu entendi Onde é que eu tô, mano Ó Ai, meu Deus Olha aí, ó Cheio de sangue aqui, hein? Tá A energia Tá ali Pera, o quê? Ó, se eu encosto Tá, se eu encosto Será que eu tenho que ir direto aqui logo? Não, não vai Só vai se eu tiver com a energia Deixa eu bater aqui Ó, tem esse cano aqui pra alguma coisa Nossa Cara, usou todo Queio, mano Vai Já era, meu filho Só os puzzles Essa merda vai descer daí, mano Tô vendo Sai daí, abestada Desce, desce Ela arrancou Ela arrancou minha mão Me dá Ela não dá medo, não, mano Vem, doida Vem Eu taco só na tua cabeça aqui, ó Otária 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 Tá, beleza A desgraçada roubou a minha mão Falou que quer jogar um jogo comigo Que nem os velhos tempos E ainda roubou a desgraça da boneca, mano Ô, meu Deus Eu mereço mesmo, viu Ó Tem um monte de boneco Ah, que da hora, ó Ai, meu Deus O que é isso? Meu Deus, velho Oxi, minha filha Faz isso, não Tem muita coisa aqui, ó Tem uns brinquedos Nossa, velho Que estranho O jogo tá muito bem feito Fazia tempo que eu não via assim Galera, se garantiu demais Tá Aparentemente Tá, como é que eu entro? Tá Um jogo de Memória musical Aparentemente Falou que era pra eu descer as escadas Porra, é essa, velho Que Não sei, não é música, não Meu filho Ah, aqui, ó Aqui embaixo Meu Deus, mano Que coisa horrível Quê? Ó, tava aberto aqui Ó, tem um buraco aqui Ai, meu Deus O FPS caindo Pelo amor de Deus Eu não quero brincar mais não, mano Ê, mano Já era, velho Ó Ai, meu Deus Ah Será que eu vou conseguir outra mão? Toma Mano, por que que você jogar tão alto, velho? Ó O olhinho dele abrindo Tá Acho que eu tenho que apertar de novo Oxe, o que que aconteceu? Virou tipo uma gosma o negócio Tá, e agora? Tá vazando Aê, filha da mãe E agora? Vai passar pra aquele, ó Fez? Oh É, meu amigo Eu acho que eu vou ter que pegar alguma coisa Eu não sei, ó As mãozinhas tão vindo pra cá Tá Vai lá Ih Ah, não tem tinta na máquina Tá, onde que vai ter tinta? Oxe, abriu ali Ai, meu Deus Eu tô com medo, ó O que que tá acontecendo, mano? Tá, não tem Não tem tinta Aqui é a tinta, ó Bota aqui Aê, meu amigo Só pinta Pelo amor de Deus, né Ah, nem precisa de todas É, meu parceiro Como é que eu pego? Aê, filha da mãe Tá Peraí Oh Eu posso levar energia? Ah, isso é muito da hora, véi Será que é isso? Pega aqui É isso mesmo Vou pegar energia só Ah, acabou a energia Tá, é pra cá mesmo Pra cá Ai, meu Deus Por favor Fechou ali Ah, mano Se eu soubesse O quão traumatizado eu tô Desses cantos aí, mano De fábrica Que puta merda Tá Eu faço um desejo Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que é isso? Ó, tem uma câmera Ó Caraca, ela vai fazer que nem os Jogos Mortais? Vai falar qual é o jogo? Ah, não Ah, mano Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aí não, viu Mas, enfim Parece ser muito coisa de gente inteligente aí, ó Não sei não Ah, é Genius Mano, é literalmente Genius Ah, mano Aquela merda tá vindo pra mim Que porra é essa? Tá Eu tenho que fazer rápido Tenho que fazer rápido Tá Cadê, cadê, cadê Onde vai ser? Cadê o jogo? Ah, mano Essa merda vai descer em cima de mim Vai dar tudo errado Vai dar tudo errado Ó a desgraçada ali, ó Sai daqui, desgraça Oxe, o jogo não ia começar não Ah, tá Ele voltou Ah, tá Tá, azul Cadê o azul? Tá, azul Ele tá descendo Azul Ah, entendi Azul, azul Só azul? Mano Dois Três Quatro Cinco Cinco, cinco, cinco Cinco, cinco Tá Ah, foi só pra começar Azul Amarelo Verde Verde Que? Não Não, não Eu morri Eu morri Ai, cara Eu me confundi todinho, mano No final Que bosta Nem tinha visto Violet Me pegou Muito de surpresa Oxe, mudou a ordem Blue, green Yellow Blue, green, yellow Blue, green, yellow Blue, green, yellow Blue, green, yellow, red, violet Tá Passei, meu filho Vai embora, desgraça Tá, yellow Yellow E white Puta merda Yellow, white, yellow Cadê o orange? Yellow, white, yellow White Não, errei Beleza Mano Consegui Não sei como Não sei como Tem quantos? Blue Que? Como assim? Ah, Jota Que? Tá Tá Coração Cadê o coração? Coração Blue J Heart White Blue J Heart Pita Que? Blue Blue J Que? Ah, eu Mano, esse foi o pior Velho, que porra J Heart Orange Pie Heart Ah, vai pra merda Que? Porra Aê Desgraça Sai daqui Tá maluco Tá querendo Me deixar doido É Quebrou mesmo Leva merda, vai O que que ela quer me dar? Ah Ah, ela me deu um Ah, um acesso ao trem Que da hora Ah, eu preciso de três, mano Ah, fita Ela disse que sabe outro jeito de brincar comigo Isso foi meio estranho, mas beleza Aí, abri Vamos embora Nossa, eu não queria mesmo, mano Tipo, tá Nesse estado aqui Mas bora Vou ter que descer aqui mesmo, né? Tá aí, descer Vamos lá, resolver puzzles Mais puzzles E puzzles E puzzles Ó, já tem coisa de energia aqui Pra eu pegar com verde Tá aí, ó Tá Vai Tira essa desgraça daí Pelo amor de Deus Tá aí Tá, boa pergunta Como que eu vou subir aqui agora? Ah Eu acho que eu preciso de uma De uma caixa, né, mano? Vou pegar essa bola aqui mesmo Foda-se Puxa Tá Ó Eu não Eu acho que não era assim Tá, já era Ai, meu Deus Aqui não dá pra subir, né? Descer alguma coisa aí, mano Eu tô real com medo, mano Tudo que eu Tudo nesse jogo Eu demoro demais Ah Precisa Ai, vai me matar Porra Eu buguei Tô tentando fazer um negócio Que mágico Que não faz muito sentido Mano Deu certo Tá aí Filha da mãe Tá aí Meu amigo Já era Era isso mesmo Tá, e agora? Eu tô indo rápido Ai, caralho O que é isso? Filha da mãe Tá maluco? Oxi O que aconteceu? Tá, escada Só vai, só vai, só vai Pelo amor de Deus Ah Ah, eu voltei pra aqui no mesmo canto Tá, eu tenho uma parte do Do coisa, né? Nossa, foi esse rolê todo Pra agora Nossa, mano Ai, provavelmente eu vou puxar a outra É É exatamente isso mesmo Pera, qual foi o que eu fui? Ah, mano Eu não quero encarar ele, não Se tiver ele de novo Ei, você vai ser muito pai, ó Esse aqui fechou, né? Que era o Musical Memory Ah, mano Walk down a Wug Ei, mano Tem que ter mesmo, né? Walk a Wug Tá, né, mano? Já tamo aqui na parte do Walk a Wug Tem uma areiazinha aqui Ah, mano É o próximo jogo, já Mas eu acho que esse aqui vai ser rápido Não é possível Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá Ah, ele me deu um Ele vai me... Quer dizer, a criança que fosse jogar isso aí Ia ter essas mãozinhas já Nossa Adorable mesmo, viu? Tá, se ele vinha Eu dou só um tapinha na cabeça dele Por favor Eu não quero morrer, não Ah, véi Tá Sai daí, doida Pera, vai ser no escuro mesmo Oxe, eu não tô nem vendo Eu não tô vendo nem um, mano Ali Tem um ali Ai, velho Que coisa horrível Outro aqui Mano, que coisa horrível, velho Eu nunca sei, velho De onde tá vindo Fala que ele ali é verde Ah, eles vêm de acordo com a cor Deixa eu ver o que ele faz O bichinho horrível Toma Ai, meu Deus Ai Caralho, que su... Mano, eu tô muito concentrado Quanto tempo eu tenho que aguentar, meu filho? Quando ele fica pra fora que é melhor de ver, mano Aonde, onde, onde, onde? Ai Ah, mano Ah, mano Isso aqui é foda Eu não consigo ver Concentra aí, pelo amor de Deus É aí que eu vacilo Consegui Eu não sei como, mas eu consegui Ela ficou com raiva É, tô ligado Filha da mãe Tá, cadê? Cadê? Aqui Valeu, minha filha Tá, agora é só Tá, só tem mais um jogo, mano Não é essa ideia aí, doido Não quero ficar por assim, porque não Tá Só vamos vazar Pelo amor de Deus Eu nem sabia, mano Que tinha um ogue de outra cor Mas isso aí Ai, meu Deus Oxe Ah, tem um negócio ali Tá aí, porra Aê Beleza Ai, mano, vai ter alguma coisa aí Tô só ouvindo, mano Oxe Oxe Ó Mano, vai ter alguma coisa aqui, véi Aqui é pra descer, aparentemente Oxe Que isso Ah, não, mano O ogue de novo Ah, não É a ogue Oxe Será que ela é do bem? Ei, mano Faz isso não, mano Ah, ela não sabe pegar Ah Ai, meu Deus Eu não sabia que ela ia fazer isso Só foge Só foge Só foge Só foge Só foge Não é pra cá Não é pra cá Fudeu Ah Ela não tá aí, não Pera, ela abriu pra mim Oxe Eu nem vi pra onde ela foi Tô com muita pressão na cabeça Ó Aí eu venho Pega energia Taco aqui Ah Eu abro aqui Beleza Tá Agora Pega Pega energia Taca aqui Não sei pra onde eu tô indo Mas eu tô indo Ah E abre aqui Eu tô sentindo, mano Ah, velho Eu sei lá, velho Eu nem sei Ai, meu Deus O que é isso? Mano O que que tá acontecendo? Isso aí é aquele Jacksept Ai, cara Eu vou só ignorar Isso aqui Porque Enfim, né Ah Tem outro aqui, ó Tá Vou fazer o seguinte Tem que vir aqui Tem que vir aqui Tem que vir aqui Aê Filha da mãe Pois tome Vai, pelo amor de Deus Meu filho Vai Eu vou fugir junto Meu Deus Tá Ai, velho Onde que eu tô? Aê Voltei pra cá Graças a Deus Nossa Uma hora, doido Pra jogar essa parte Tá Mas eu acho que eu vou ficando por aqui É O jogo tá bem longo Inclusive eu tô demorando mais tempo Do que eu deveria Mas é isso, mano Esse foi Pop Playtime Espero vocês no próximo episódio E tchau Tchau Tchau